Hoje a magia da vovó vem falando sobre Exubara. Exubara é a esfera, o infinito, aquilo que não tem começo nem fim. Exu, o princípio de tudo, a força da criação, o equilíbrio do negativo do universo, a célula mater da geração da vida, o primeiro grande mestre do caminho, o primeiro passo, a contradição, ser ou não ser, dor e felicidade, ego de cada ser, o companheiro do homem no seu dia a dia. Exubara é a ponte estreita entre os sentimentos humanos e a superioridade dos orixás. É tão velho quanto o mundo, sutil, astuto e alegre, carismático, magnético, boa lábia, o mensageiro, faz o erro virar acerto e o acerto vira erro, presente em todos os lugares na terra, no pó, na poeira, virilidade, traz consigo a cabaça, o porrete, em forma de pênis, o galo é o seu principal alimento. Caminhos de bara. Exu yangui, a sua múltipla forma é mais importante e confere a qualidade do imolé. Exu egibaketá, a terceira cabaça. Exu okotô, Exu do coracol, o infinito. Exu obá, babá Exu, pai de todos os Exu. Exu odara, senhor da felicidade. Exu oxigê, o mensageiro do divino. Exu eleru, o senhor do carrego final, ebó. Exu enu agibaridjô, boca coletiva dos orixás. Exu elegbariá, senhor do poder mágico. Exu bara, senhor do corpo. Exu lonã, senhor dos caminhos. Exu olobé, senhor da faca. Exu elegbô, senhor das oferendas. Exu aláfia, senhor da satisfação pessoal. Exu odosu, senhor que guia os odus. Gratidão.